E aí eu não tive dúvida, convidei ela para ir em Brasília, para dizer, Marta, eu quero você no PT, eu quero você no PT, porque o PT precisa de você, você continua no PT, por isso é importante trazer você de volta. O PT cometeu erros, nem todo mundo é obrigado a suportar a quantidade de erros que a gente comete, e você em algum momento ficou zangada, você saiu. A Marta sempre fez a diferença vindo para o PT, não sei porque ela saiu, ela faz diferença sim a Marta. O retorno da Marta para a gente é como se fosse o retorno do Alckmin lá com Lula, um respiro. Está fazendo bastante falta para a gente sim, porque na época dela a gente tinha bastante benefícios, porque hoje está fazendo muita falta. Eu estou de volta ao meu aconchego, a minha raiz, estampado. Essa noite eu só pensava nisso, que emoção que seria essa volta. Eu vim aqui hoje na expectativa de ouvir um pedido de desculpas com relação às suas posições equivocadas do passado. Ela falou mal da Dilma, ela falou algumas coisas que não foram legais. Votou pelo golpe de 2016, votou pela reforma trabalhista, e ela disse que ia sair do PT, porque o PT é o partido corrupto. Dentro do PT eu acho que ela tem que conquistar novamente, e ela está conquistando, ela vai conquistar. Eu, por exemplo, estou aberta, mas tem muitas pessoas resistentes que não estão aqui, então ela vai precisar fazer sim essa autocrídica. Eu aceito a indicação do Lula, eu acho que realmente isso fortalece a candidatura, porém eu espero o mea culpa e o pedido de desculpas sem dúvida nenhuma. Eu disse que a Marta tinha feito crítica ao PT, mas eu vou dizer o que eu penso. Se a gente quiser ganhar as eleições de São Paulo, a gente vai ter que trazer a Marta de volta para o PT, para ela ser vice do companheiro Boulos, para ganhar a cidade de São Paulo. Eu retorno ao PT mais madura e entendo que unir e somar vai ser o nosso grande desafio. É a hora de promovermos a união dos mais amplos e diferentes setores democráticos e populares na nossa cidade. Hoje, juntos com o Lula, nós vamos derrotar o bolsonarismo e seus representantes aqui na capital, de novo, de novo. E depois eu quero dizer para vocês que eu estou um pouco confuso com esse ato. Eu vim para um ato que ainda não era o lançamento da chapa Marta e Boulos. Eu vim para um ato público que tinha como finalidade filiar a Marta Suplícia ao PT. Então é o seguinte, eu só posso falar da candidatura depois que ela assinar a ficha, porque senão ela não pode nem ser candidata. Eu quero saber, cadê a ficha? Ficha bonada pelo Lula, não é para qualquer um. Obrigado, presidente. Agora eu posso falar que a gente pode construir a chapa Boulos e Marta, porque a Marta tem um partido político agora e esse é o PT. A Marta fez muito trabalho bom pelo PT, fez os céus, fez muito trabalho bom mesmo. Eu acho que foi uma jogada boa do Lula. Menos que um lado gostou, mas foi uma jogada boa, a jogada para ganhar realmente a eleição em São Paulo. A missão que nós temos em outubro deste ano, todos nós, é derrotar o bolsonarismo na maior cidade do país. E a Marta veio para construir essa frente, porque o desafio é grande e o que está em jogo é muita coisa. A gente precisa devolver a cidade de São Paulo para o nosso povo. A gente precisa de um governo que volte a olhar para as periferias e para o povo mais pobre dessa cidade. A gente precisa de um governo com coragem para enfrentar o abandono, a insegurança, a crise que a cidade de São Paulo vive hoje. O São Paulo tem que voltar a sorrir de novo. Não é preciso salvar São Paulo. Nós não aguentamos mais essas ruas borracadas de São Paulo. Não aguentamos mais 30 mil pessoas em um aluguel social, sem moradia em São Paulo. Abandono de São Paulo aqui no centro da cidade. O centro da cidade tem que voltar a ser do povo. Boulos para o São Paulo é um presente. Eu acho que é uma pessoa que brigou bastante para reeleger o Lula. Vai ser uma grande esperança para a gente romper com esse fascismo aqui na nossa região. E com a presença da Marta, vai fortalecer a nossa luta junto com as periferias de São Paulo. Que a Marta foi uma grande prefeita na cidade de São Paulo. E o Boulos, nessa missão de movimento popular, nessas lutas populares, vai ser uma junção muito importante para nós. Adorei, eu amei a volta da Marta. Turti muito para que ela voltasse. O Lula, Marta e o Boulos, Nossa, calhou certo isso aqui. Vai ser um time muito forte. Tenho certeza. Marta, eu quero te dar as boas-vindas à chapa vitoriosa que vai mudar a cidade de São Paulo. O nosso desafio hoje em São Paulo é construir uma frente ampla pela democracia e pelo resgate da nossa cidade. E vou dizer para vocês, pelo que eu vi hoje lá em Santos, se bobear o Lula traz até o Tarcísio daqui a pouco para essa frente. Tchau, tchau.